Suá Tchê, Suá Tchê O brabo tem nome, tem cara, pega, pega DJ Freitas, que magrinho, gostosinho, hein Pega, pega Bota a mão na cara, faz escama de bandido Ela toda pata e gosta de correr perigo Eu sou faloqueiro do fuga na madrugada Passando a mais de mil, quero ver a nota paga De bandido safado, bigodinho de canalha Tatuagem no pescoço dos irmão metralha É desse jeito que ela gosta, putaria e aventura Sobe na minha garupa, sabe que é só loucura Fuga na viatura, de coque na cintura O bode não tem placa, se não vermelho nós fura Fuga na viatura, de coque na cintura O bode não tem placa, se não vermelho nós fura Fuga na viatura, de coque na cintura O bode não tem placa, se não vermelho nós fura Fuga na viatura, de coque na cintura O bode não tem placa, se não vermelho nós fura Fuga na viatura, de coque na cintura O bode não tem placa, se não vermelho nós fura Fuga na viatura, de coque na cintura O bode não tem placa, se não vermelho nós fura Suatê, Suatê O brabo tem nome, tem gato DJ Freitas, que magrinho, gostosinho Bota a mão na cara, faz escama de bandido Ela toda patinho, gosta de correpio Eu sou faloqueiro do Fuga na madrugada Passando a mais de mil, quero ver a nota placa Cara de bandido safado, bigodinho de canalha Tatuagem no pescoço dos irmão metralha É desse jeito que ela gosta, putaria e aventura Sobe na minha garupa, sabe que é só loufura Fuga na viatura, de coque na cintura O bode não tem placa, se não vermelho nós fura Fuga na viatura, de coque na cintura O bode não tem placa, se não vermelho nós fura Fuga na viatura, de coque na cintura O bode não tem placa, se não vermelho nós fura Foga na viatura, de glock na cintura O bode não tem placa, se não vermelho nós fura Foga na viatura, de glock na cintura O bode não tem placa, se não vermelho nós fura Foga na viatura, de glock na cintura O bode não tem placa, se não vermelho nós fura Suat Suat O brabo tem nome, tem cara DJ Freitas, que magrinho gostosinho